Hoje eu vou completar o álbum do Incrível Hulk. É uma edição limitada e por isso as figurinhas são muito raras. Para isso, eu vou contar com a ajuda do próprio, ele mesmo, o Grande Verdão. Eu tô aqui com o álbum em mãos, ele é muito bonito e eu tô super ansiosa pra completar essa aventura. E apenas 20 figurinhas exclusivas e raras me separam do meu objetivo final. Pra esse primeiro pacotinho, eu vou te dar um enigma muito fácil. Então pra começar bem de leve, o pacotinho vai estar na banca mais próxima da sua casa. E eu não vou te passar o endereço, se vira. Ai Hulk, tá bom. Muito obrigada por pegar leve. Eu acho que primeiro pacotinho de figurinhas, aí vou eu. Pelo que eu entendi, eu acho que vai ter algum pacotinho de figurinhas já esperando por mim lá. Eu espero que eu tenha entendido o enigma certo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Alguém deixou algum pacote? Claro, cara. Deixou um pacote pra mim? Deixou um cara bem grande assim, verde, altão. Deixou assim. Um cara de uns 3 metros de altura verde? É, acho que mais, tá? Muito forte. Fiquei impressionante. Então, muito obrigada. Exatamente isso que eu tô procurando. Tchau. Tchau. Ai, eu nem acredito. 4 figurinhas do Hulk. Vou começar com o Lau. Essa daqui é a de número 5. Ela já tá na primeira página. Isso. Perfeito. Conquistei um total de 4 figurinhas. Ou seja, faltam 16 pra eu cumprir o meu objetivo. Parabéns, Aninha. Pro primeiro pacotinho você mudou muito bem. Mas agora, pro segundo, eu vou dar uma dificultada. Eu não vou te falar onde ele tá. Eu só vou te falar duas coisas. O Hulk é forte. O Hulk malha. O Hulk é forte, o Hulk treina. Eu interpretei que o próximo pacotinho pode estar na academia. Eu acho que ele ia colocar na minha academia. Ele não ia me fazer em outra academia procurar isso. Eu espero que eu esteja certa. Tô olhando em todas as máquinas e até agora nada de pacotinho. Até entrei aqui na sala que só tem bicicleta e por enquanto eu também não tô vendo nada. Olha, eu realmente não sei onde pode estar. Até nos colchonetes também eu já tô olhando. O único lugar que falta são os armários. Eu espero que esteja aqui. Será que tá aqui? Será que tá aqui? Cadê o pacotinho? Cadê o pacotinho do Hulk? Achei! Finalmente! Finalmente! Eu encontrei! Nossa, Hulk! Esse foi muito difícil, tá? Tive que rodar simplesmente a academia inteira. Enfim, deixa eu colar logo. Quais figurinhas será que eu tirei dessa vez? Mais quatro pra conta. Temos o Hulk 1. Temos o Hulk 14. Temos esse Hulk aqui azul, que é o 11. E temos esse Hulk aqui, ó. Tipo uma selfie. Que é o de número 10. E assim o meu álbum foi ficando cada vez mais completo. Com mais quatro, agora só faltam 12 figurinhas pra eu completar o álbum do incrível Hulk. É, Aninha, você é mais inteligente do que eu pensava. Realmente o segundo pacotinho estava na academia. Um grande amigo vai te entregar o próximo pacotinho. Mas encontrá-lo não vai ser uma tarefa fácil. Pra te ajudar, toma aqui esse mapa. O caminho é bem longo. Cuidado pra você não se perder. Mapa? Eu não costumo ser muito boa com mapas, não. Mas eu vou encontrar esse seu amigo aí. É, pelo que eu tô vendo aqui, já entrei no meio do mar. Eu tenho que ir pra oeste. É, é isso mesmo. Tô andando já tem uma hora. E nada de pacotinho, nada de eu encontrar o X. Se eu tô certo, acho que eu tenho que continuar indo pra oeste. Eu tô oficialmente começando a ficar preocupada. Se eu tivesse seguindo o mapa certo, já era pra eu estar chegando. Eu não sei se eu desisto. Realmente não sei o que eu faço. É, devia estar em algum lugar por aqui. Eu não acredito que é você. Ai, eu tava morrendo de saudade. Quando o Hulk falou que era um amigo, eu nunca imaginei que seria você. Há quanto tempo não nos encontramos, né, Aninha? Eu também estava com muita saudade de você. Muito obrigada, de coração. Vai fazer toda a diferença. Depois a gente marca de saída pra ter um papo com mais calma. Agora tem um álbum pra eu completar. Vai lá, Aninha. Completa esse álbum. Eu confio em você. Ai, que saudade que eu tava do robô, sério. Tinha muito tempo que eu não via ele e ele conseguiu, ó, mais quatro figurinhas pra eu colar no meu álbum. Essa aqui de número 19. Essa daqui do Hulk de capacete de número 15. Essa do Hulk gritando de número 12. E essa do Hulk meio a meio de número 2. Colei as quatro figurinhas e agora só restam oito figurinhas pra eu cumprir esse desafio. Ah, que reencontro lindo. O próximo pacotinho também vai estar com a pessoa que você conhece. Vou mandar o endereço para o seu celular. Você tem 30 minutos pra chegar até lá. Caso você não chegue em 30 minutos, ele vai destruir suas figurinhas para sempre. 30 minutos? Tá. É melhor eu correr. Já coloquei o endereço aqui, ó, no GPS. E tá falando que eu vou chegar lá em 32 minutos. Se eu acelerar bastante, eu chego em 30. Vai dar certo. Já tô na metade do caminho e eu acho que vai dar tempo. Eu vou conseguir pegar esse pacotinho. Eu fui o máximo que eu podia ir de carro. E agora eu vou o resto do caminho a pé. Mas não tá muito longe, não. Tá apontando que tá 50 metros pra frente. Parece que é por aqui. É, se eu tô certa é aqui. Oi, de casa, amigo do Hulk, casa. Oi, Patrick. Oi. O que você tá fazendo de experimento louco é esse? Às vezes eu faço experimentos mesmo, né? Não, não tô entendendo nada. Calma, pera. Eu não sabia que você usava esse cabelo quando você não tava gravando. E eu nem sabia que aqui era a sua casa, pra ser sincero. Bem-vindo, Aninha, minha casa. Tá. O que é meu estilo? O Hulk me mandou aqui. Ele falou que você teria um pacotinho de figurinha pra me entregar. Eu preciso completar meu álbum. Ah... O Hulk? É. Realmente, ele falou disso. Vamos ver se tá aqui, meu. Cadê o pacotinho? Anda, Patrick. Ah, achei. Aqui. Ele mandou te entregar esse papel. Cuidado, viu? Acho que é uma coisa que você quer muito. Pera aí. Pera. Trolei. Eu andei 30 minutos com medo de não chegar a tempo pra receber um trolei. Realmente, o Hulk falou que ia te trollar. Eu vou tirar uma satisfação com ele. Hulk, eu não acredito que você me trollou. Eu não tô com tempo pra isso. Vai, revela o próximo enigma. Preciso completar o meu álbum. Ha, 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 ha. Te trollar foi muito engraçado. E acabou me dando muita fome. Então vamos pro próximo enigma. Hulk tem fome. Hulk gosta de comer. Ha, 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 ha. Ha, ha. Muito engraçado, viu, Hulk? Mas tá. Fome? Tá, tenho fome. Vou pensar em alguma coisa. Hulk tem fome. Eu demorei um pouco pra desvendar esse enigma. Mas eu pensei em padaria. Padaria tem comida, sabe? Eu vim na padaria mais próxima de todas. Eu espero que esteja aqui em algum lugar o pacotinho. Pacotinho, pacotinho. Hulk, nada por aqui. Não encontrei, mas eu tenho uma outra ideia. Vou pra outra padaria que é mais próxima daqui. Mas eu só vou no banheiro porque eu tô muito apertada. Ainda bem que eu decidi vir no banheiro. Já tava caminho da outra padaria quando eu fui lavar a mão, ó. Que hora é que eu encontrei? Mais um pacotinho. É o quarto pacotinho. Ou seja, eu estou apenas com um pacotinho de completar o álbum. Isso se não tiver repetidas, né? Espero que o Hulk também não tenha me trollado com nada desse tipo aqui. Acabei de tirar a mão do Hulk, que é o número 8. O Hulk pulando, que é o número 3. O Hulk muito raivoso, que é o número 6. E o Hulk bem de close, que é o de número 7. O meu álbum já tá praticamente completo. Faltam só quatro figurinhas. Ou seja, um pacotinho pra eu conseguir cumprir o meu maior sonho. Parabéns, Aninha. Você acaba de chegar ao último pacotinho de todos. E pra conseguir ele, você vai ter que provar a sua força. Hulk esmaga. E agora, Aninha esmaga também. Para conseguir o último pacotinho, você vai ter que esmagar os três itens mais importantes da sua vida. Destruir coisas que são importantes pra mim? Esmagar elas? Tá, eu já cheguei até aqui. Eu consigo esmagar algumas coisas. O primeiro item é simplesmente a sua Beyblade favorita. A Beyblade de ouro. Eu não acredito que você tá me fazendo fazer isso, mas eu prefiro ter um álbum completo do que a Beyblade de ouro. E se você tá me testando, tudo bem. Tá, tá arruinada. O segundo item é simplesmente o seu celular novo. Esmagar o meu celular novo? Eu não acredito nisso. Eu já abri mão da minha Beyblade de ouro. Eu não acredito que eu vou ter que amassar o meu celular. Mas tá, eu quero muito completar esse álbum. Aninha esmaga. Tá satisfeito, Hulk. E o último item de todos. A única coisa que te separa de completar o seu álbum. Sua placa prata do YouTube. A minha placa de 100 mil inscritos? Eu não acredito nisso, Hulk. Não. Isso eu não consigo fazer. Isso aqui é o meu maior sonho de todos. As pessoas se inscrevem no meu canal todos os dias. Isso é a maior honra que eu poderia receber. Desculpa, mas eu desisto do desafio. Eu não vou completar o seu álbum. Parabéns, Aninha. Isso tudo não passou de um teste. A verdadeira força não é aquela que vem dos músculos. E sim do coração. Sentimento é mais valioso do que bem materiais. E você acaba de provar o seu grande amor pelos seus fãs. Portanto, toma aqui o seu último pacotinho. Você merece. Era tudo um teste. Ainda bem, porque eu nunca ia abrir mão da minha placa do YouTube, sabe? E é o último pacotinho de todos, ou seja, as últimas figurinhas pra eu completar o meu álbum. Estão aqui dentro. Eu vou conseguir. Nem acredito. E ele deixou as melhores figurinhas e mais raras pro final. Olha só. Uma mais incrível do que a outra. Igual a Hulk mesmo. E foi assim que eu fui completando página por página. Foi muita dedicação. Muita aventura. E finalmente deu certo. Colei a última figurinha. A missão está mais do que cumprida. Álbum do Hulk completado. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aí no canal pra eu saber. E eu posso trazer outros álbuns pra gente completar juntinhos. Um beijo muito grande e até a próxima.